Jogo Barbosa, puxa pro meio, Davidson na trombada, Davidson, olha a sobra do Du, bateu pro gol, passou perto, peito na grama, Bruno Henrique, trazendo com ele a marcação do Wesley, faz o lançamento pro Carlos Eduardo na velocidade, entrou na grande área, ainda ele, volta o lance pra entrada da grande área, Bruno Henrique de calcanhar, tá bonito, Lucas Lima, o cruzamento, Bruno Henrique! Seria um golaço, bonito demais, veja mais uma vez, Lucas Lima, o cruzamento, Bruno Henrique de voleio, tem Palmeiras, Davidson, ultrapassagem na direita, Bruno Henrique, o cruzamento, Carlos Eduardo de cabeça, defendeu Vladimir, cabeçada do Carlos Eduardo pro chão, ótima defesa do Vladimir, tem contrato até o fim desse ano, com o Havaí, tem contrato com o Santos, até o fim do ano que vem, ele diz que pretende ficar em Santa Catarina, o Everton sai jogando rapidamente, Dudu pra trás, deu um presentão, olha a chance, Jonathan bateu pro gol, o Everton defendeu, que vacilo do Dudu, olha o que o Dudu fez! Jonathan, perdeu um pouco de ângulo, ótima defesa do Everton, é escanteio pro Havaí, do erro do Dudu, Jonathan, finalizando pra defesa do Everton, que é goleiro de seleção brasileira, não foi convocado, dessa vez nenhum jogador do Brasil foi, é tão Felipe Melo, papo animado, zero Havaí, zero Palmeiras, Lucas Lima, cobrança na entrada da pequena área, Davidson! Gol! Gol! É do Palmeiras! Tem versão! Tem versão de cabeça! Vai o Palmeiras, lá vem João Paulo, vem pra cobrança, devagar, João Paulo bateu! Gol! É do Havaí, João Paulo de pênalti, lá vem Gustavo Escarpa, é pênalti pro Palmeiras, Escarpa bateu! Gol! É do Palmeiras! É do Palmeiras! Legenda por Sônia Ruberti